Mica, não é, Fê? Uhum, uhum. O que você achou dela beijar a Simeone? Você achou uma coisa aleatória? Quando eu digo aleatória, você diz, ó, só tamo numa festa mesmo, vamos dar uns beijinhos e tal, ou você sente que a partir dali pode se formar um pensamento? Nossa, mas beijar a Simeone, né, cara? Tipo, que coisa, tipo, com tanta gente mais bonita ali pra beijar, ela foi beijar logo a Simeone. Então, né, a Simeone não é bonita mesmo. Não, 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 não. E nem tá fazendo um jogo interessante. Muita gente classifica o jogo, quer dizer, interessante pra ela. Mas quase ninguém falou do beijo delas, né? Não. Por quê? Foi só a som? Não, eu acho que não teve motivo. Liga pro público. É isso. Eu acho que foi uma coisa, vamos lacrar, entendeu? Diferente do beijo do Lucas no Big Brother com o Judo Vigor. Totalmente diferente. Aquilo lá foi completamente, foi icônico, porque tava ali no contexto, enfim. Agora, simplesmente, a Jaque chegou e começou a beijar, tipo, ai, vamos beijar, entendeu? É aleatório. Eu achei que foi mais pra lacrar mesmo, assim. Ninguém deu muita vazão pra isso. Não deu, nem lá dentro e muito mais aqui fora. A lacrar.